Para o bem das eleições e, portanto, da democracia, é importante que o santo do Alckmin não se afogue no Rio Paraíba do Sul. É importante que ele ultrapasse Pindamonhangaba. Para o bem da democracia e, portanto, para o bem das eleições, é importante que Bolsonaro não desapareça no catre do doicote. A Casa Grande já está diante da opção Alckmin-Bolsonaro. Se Alckmin sobreviver e o Bolsonaro tiver mais chance que o Alckmin, a Casa Grande se apropriará do Bolsonaro. O banqueiro Paulo Guedes, que é o posto Ipiranga do Bolsonaro, nada mais é que um neolibelês de quinta extração. Do neolibelismo que nasceu do ventre do consenso de Washington. Bolsonaro, na verdade, não passa de um poste dos Estados Unidos. E esse apelo à porrada é para atrair a galera. O eleitor menos informado, mas assustado com a insegurança. Porque os bancos, esses, o Bolsonaro terá no papo se demonstrar que pode vir a ser eleito. Alckmin e Bolsonaro serão instrumentos da submissão da soberania nacional brasileira à soberania nacional americana. Que é como fizeram o Fernando Henrique e o ladrão do Temer. Alckmin e Bolsonaro precisam provar que estarão vivos, inteiros, prontos para serem derrotados em outubro. Se não conseguirem isso, é bem provável que caia na eleição e, portanto, na democracia, um suposto drone. Como aquele que a CIA fez cair na Venezuela. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso?